Veículos elétricos da Tramontina Os veículos são compactos e leves, tem direção fácil e segura e são fáceis de manobrar mesmo em locais com espaço reduzido. O motor elétrico AC de 6,7 HP tem maior torque e proporciona desempenho superior em subidas e retomadas. Os modelos maiores, com caçambas, plataformas, cestos ou baús, suportam até 500 kg de peso. Pneus largos, chassim alumínio e aço de alta resistência e a carenagem de policropileno conferem aos veículos estabilidade e durabilidade. Até 8 pessoas podem ser transportadas confortavelmente nos veículos elétricos para passageiros. Com ótimo rendimento, tem arranque e frenagem suaves. Os bancos estofados oferecem ainda mais conforto aos usuários. Os modelos para passageiros são ideais para o transporte de pessoas em grandes empresas, entre postos e parques fabris. Sustentáveis e silenciosos não emitem dióxido de carbono na natureza. Os veículos elétricos da Tramontina contribuem de forma direta com a preservação do meio ambiente, pois funcionam com baterias que podem ser recarregadas em qualquer tomada elétrica. Versáteis, os diferentes modelos atendem a todo tipo de transporte. Asegurando aos seus usuários Acessibilidade Segurança e conforto São as soluções de transporte perfeitas para condomínios, resorts, hotéis, clubes, parques esportivos, entre outros. Os bancos nos modelos para passageiros são rebatíveis, transformando os veículos em oportunos utilitários. Com uma diversificada gama de acessórios, estão disponíveis em oito modelos, oito cores e três tamanhos diferentes. Fabricados no Brasil, possuem uma ampla rede de assistência técnica em todo o território nacional. O Eletra é um aliado perfeito para múltiplas soluções em logística.